Se alguns cantores são líricos e todos os líricos são românticos, então, necessariamente, olha aí, pessoal, probleminha de diagramas lógicos, né? Apareceu essas expressões, né? A gente já sabe que o probleminha é de diagramas lógicos. Então, para representar essas frases, eu vou utilizar o diagrama lógico. Essa é a ideia. Qual é a representação do todo? Apareceu essa expressão ali, todo. Qual é a ideia do todo? A ideia do todo é uma ideia de inclusão. A ideia é sempre essa, de um conjunto dentro do outro. Para você não errar, a ideia é a seguinte, o primeiro fica sempre dentro do segundo. Quem é o primeiro? Lírico. Quem é o segundo? Romântico. Então, a ideia do todo não é uma ideia de inclusão? Então, o primeiro fica sempre dentro do quê? Do segundo. Então, na representação, como ficaria isso daí no diagrama? Tem aqui o conjunto dos líricos, e esse conjunto dos líricos vai ficar dentro do conjunto do quê? Dos românticos. Legal? A ideia é essa. O primeiro fica dentro do segundo. Então, eu vou fazer aqui o desenho novamente. Eu tenho o conjunto dos líricos, e esse conjunto dos líricos vai ficar dentro do conjunto dos românticos. Sempre, sempre, sempre. Apareceu o todo? Qual é a ideia? A ideia é de inclusão. Um conjunto dentro do outro. Então, o primeiro vai ficar dentro do quê? Do segundo. Então, lírico vai ficar dentro do quê? De romântico. Beleza. Agora, olha a outra frase. Alguns cantores são líricos. Qual é a ideia do algum? A ideia do algum é a ideia de interseção. Então, como é que vai ficar ali o desenho? Tem o conjunto dos cantores, né? Alguns cantores, não são todos. Então, a ideia é de interseção. Então, o desenho seria esse daqui, ó. Alguns cantores são o quê? Líricos. Mediante esse desenho, mediante esse desenho, eu vou analisar as opções e vou ver aquela que necessariamente acontece, que necessariamente é verdadeira. Beleza, Marcão? Eu fui interpretando e acertei. Beleza. Só que tem provinha que ele pede o desenho, tá? Para você analisar dentro do desenho. Aí, se você não sabe fazer o desenho, deu ruim. Então, anota aí o desenho. Se você fez interpretando, beleza. Só que é importante que você saiba o desenho. Legal? Mesmo porque pelo desenho é muito mais fácil. Vamos lá. Vamos analisar o primeiro, a letra A. Necessariamente, todo romântico é lírico? Não. Por quê? Olha aqui, ó. Esse cara, ele é romântico. Só que ele não é lírico. Então, a letra A está fora. Beleza? Necessariamente? Não. Legal. Vamos lá. Vou colocar aqui até de outra cor. Todo lírico é cantor? Olha o que ele está falando. Necessariamente, todo lírico é cantor? Não. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele é lírico, só que ele não é cantor. Então, a letra B está fora. Estou ensinando você a usar o diagrama. Beleza? Estou ensinando você a usar o diagrama. Olha a letra C. Algum cantor é romântico? Necessariamente, algum cantor é romântico? Sim. Olha aqui o desenho, pessoal. Olha aqui o desenho. Esses caras aqui, que estão nessa região que eu pintei, eles são cantores e românticos ao mesmo tempo. Então, com certeza existe cantor que é romântico. Em outras palavras, algum cantor com certeza é romântico. Eu não posso falar para você que todos, mas olha ali no desenho. Existe uma parte comum. Então, algum cantor com certeza é romântico. Então, pessoal, o nosso gabarito é a letra C. De churrascão da aprovação. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem que tirar dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas. Um abraço. Um abraço.